Meu Deus Meu Deus Fala aí, Luiz Como Davi Eu quero adorar Diante da morte Não vou me encostar Ele adorou Naquela situação Depois que o filho morreu Será que pode ser assim Nos dias de hoje Mesmo na decepção Deus achar um adorador É muito difícil Na provação louvar Abre mão a própria dor E eu vou adorar Esse adorador Já amanhece adorando Esse adorador Já tem milagres esperando Esse adorador Quando o homem só procura Mas o inferno Sempre eu sei Esse adorador Não tem momento E nem ora Qualquer momento Ele se nega e adora Porque sabe que Sua coração Molde a mão de Deus Aleluia Ele entrou No tempo para adorar Deixou seu luto Deixou seu lar Queria saber O pensamento de Davi No momento dessa adoração O coração de Deus se derreteu Ao ver Davi Deixou seu luto Foi o que escolheu O que se gostou Mas com seu coração Deus for a sua dor